E aí galerinha, beleza? Galera, vim aqui falar pra vocês aqui da promoção da Shopee aí, o 10 do 10 né, que tá rolando e vou falar pra vocês aqui algumas dicas aí pra você economizar e vai liberar cupom aí meio dia, esse vídeo vai tá saindo meio dia e cupom meio dia vai estar sendo liberado, então fica ligado no vídeo aí que vai ter várias dicas legal e olha o que eu comprei ontem ao vivo e mostrando pra galera como foi o desconto ali na íntegra ali ao vivo então vamos pro vídeo logo após a vinheta Então galera, já estou aqui, quem não é inscrito no canal se inscreve aí, ativa o sininho que é pra receber todas as notificações de vídeo, lives e aí, vídeo muito legal e dicas top pra você economizar e também comprar o seu produto, qual produto você comprar né, especificações de produtos e muito mais Não esquece de deixar o like, fortalecer aí, metralha num like legal segue nas redes sociais também, tira aí dúvida lá no direct né Então vamos que vamos Ajuda muito a galera lá Então vamos aqui pra tela do meu celular, que eu vou mostrar pra vocês Agora aqui na íntegra, shopping aqui ó, rolando aqui, promoção 10 do 10, shopping oficial Primeiro passo, Wesley, qual é o primeiro passo que eu devo fazer? Vou lançar aqui Tá aqui ó, shopping 10 do 10, aqui 5 milhões de cupom Primeiro você clica aqui nesse 5 milhões de cupom Dica pra você economizar Ah, qual cupom tem? Aqui ó, resgatado 20% off Aqui já tem um liberado aqui 10 reais off, compra de acima de 65 reais Você pega o cupom aqui ó Desculpa, o cupom já foi esgotado Aí ó, o cupom esgotou Se você demorar, o cupom esgota galera Mas aquele de 20 reais off da shopping oficial Já resgatei Deixa eu ver se esse daqui também já esgotou Não, resgatado aqui ó O 30% Pronto, resgatou seu cupom ali que você quis Vamos lá agora nas promoções Aqui ó, alguma shopping oficial aqui já tá na promoção Várias coisas aqui Mas vamos aqui ó galera ó Dica legal Wesley, como é que eu vou conseguir aí ter um desconto? Você chega aqui Ó Super, é oferta relâmpago Em oferta relâmpago Chegou aqui ó Oferta relâmpago galera O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Oferta relâmpago Você vai olhar aqui ó A promoção é mais aonde? Na shopping oficial Tem várias promoções na shopping oficial Você chega aqui ó Do lado, shopping oficial Aí você vem aqui pra shopping oficial Aí aqui ó Essa bermuda aqui galera ó De 15 reais Chegou aqui Clicou 76 reais ali ó Promoção Kit 5 camisa Chegou aqui ó Adicionou o carrinho Variação Ok Quantidade de surtida Adicionar o carrinho Aí pronto Você vem aqui no carrinho Você clicou aqui Aqui Vamos aqui adicionar Ó lá O cupom agora Ativo Cupom ativo aqui galera ó Aí você chegou aqui ó Ok Lá ó Menos 20 reais Viu aí? Menos 20 reais Em vez de ser 176 reais ali E lá vai fumaça lá 180 né Vai ser 161 reais Aqui ó Dois vendedores brasileiros Se for compra internacional Eu tenho que adicionar Produtos internacionais galera ó Tem que adicionar Esse e esse junto Porque aqui eu não posso adicionar Só Localidade da mesma Se eu adicionar ali o outro Não vai Aí se eu clicar aqui ó Continuar Se eu clicar aqui em continuar Você vai ver agora aqui O O pedido ó Olha só o pedido aqui galera ó 181 reais 15 reais de frete Aí menos 15 reais de frete Menos 20 reais E menos 2 centavos Que foi de moeda Shopee Ele Tá custando aqui agora 161 reais As bermudas e as camisas Aqui De 5 camisas De 5 bermudas Tipo eu tenho 5 roupas aqui Por 161 reais 5 conjunto galera Cores Sortidas ali Você consegue Tudo moletom Mas é muito bom galera Os mesmos da boa aí Da Dukan né Uma maneira boa aí De você economizar De você ali Adicionar o cupom Bem fácil Aí aqui ó Você chega aqui também A moeda de Shopee Você resgata a moeda aqui Faz joguinho E ganha moeda galera Porque você Ganha Desconto aqui ó Você por exemplo Com a moeda 500 moedas Você tem 5 reais off Mil moedas Você tem 10 reais E 1.200 moedas Você também consegue Um cupom aqui De 10 reais off E a compra é 7.150 moedas Muito bom galera Muito bom E quem é novo usuário Vai ter desconto Também Vou deixar o link aí Da Shopee Na descrição do vídeo Lembrando Meio dia vai liberar cupom Que é a hora Que esse vídeo está saindo 8 horas da noite Também vai liberar Cupom Né Pra vocês aí Que Que gosta de cupom Desconto 8 horas da noite Já está rolando Cupom Desconto Tá aqui também galera Você vai olhar aqui Alguns produtos Que Tem cupom Da loja Chega aqui ó Cupom Cupom De loja Quer ver? Chega aqui ó Cupom Cupom Desconto A outra dica aqui Pra você Economizar Você vai aqui ó Tá vendo aqui Vários cupons Botáveis Você vai descendo aqui galera Tem vários cupons De 15 reais off É 8 reais off 20 reais off Esses cupons aqui galera É tudo de De lojas Cupom de lojas Aqui ó Alguns esgotados Aí você pode ir na sua Na loja que você queira Comprar E Comprar ali Com desconto Né Ver os requisitos ali Que ele está pedindo Quantos produtos é De quanto O valor Minimum pra você Adicionar o cupom Tá vendo aqui Que todas as lojas Tem cupom Ontem mesmo Eu usei um cupom De 25 reais Aí da De outro Produto aí Mas aqui ó Ó o que é cupom galera Vocês aí Fica procurando cupom Ó o que é cupom Sem dizer que você Pode pesquisar no Google Aí né Descobri ontem Aí na live Aí ao vivo Você pesquisar no Google Cupom Shopee Que aparece cupom De até 70% Desconto aí Em alguns Dos casos Né Aí ó Cupom aqui De todas as lojas Aqui da Shopee Ó Ó Ó Aí você vai encontrar Tudo aqui De cupom E você pode encontrar Aí cupom Dos produtos Que você quer Mas o melhor Maneiro é você pegar Oferta Relâmpago Aqui ó E adicionar cupom Que você vai pegar O preço já Em conta Adicionar cupom E ter o frete grátis Ali Sua compra vai sair Bem barata E se for o novo usuário Então você vai sair Mais barata ainda Que você vai ter 50, 70% De desconto Galera Não esquece aí De entrar no grupo De promoções Né Grupo de promoções Aí Da De importação E Compras nacional Tamo junto Fui